para aplaudi-los. E aí o conjunto foi convidado pelo Quincy Jones para gravar um CD, um CD não, um LP na época. E eles fizeram uma audição com o Quincy Jones, o Quincy Jones falou, que maravilha, e fizeram, gravaram um CD lá nos Estados Unidos. Eles acabaram pegando compilações de gravações aqui. Aproveitaram certas gravações aqui. Na época, a Philips. Bom, e desde essa época que o conjunto nos chamou de fim, também dialogou com que a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto